Toca no paredão Toca no paredão Grava Renato Mix E a Gumi está falida de tudo Volta por ano E todo mundo já sabe Que eu sou o estribado Chegou a sexta-feira Eu já fico ligado Eu amo essa vida Eu gosto é de luxar Esqueça a cortesia Que hoje eu vim foi pra gastar E hoje tem forró Eu vou Quero um forró bem balançando Meu dança bem agarrado Termina todo suado Pode me chamar que eu vou E hoje tem forró E eu vou Quero um forró bem balançando Meu dança bem agarrado Termina todo suado E quem sabe fazer amor E hoje tem forró E eu vou Quero um forró bem balançando Meu dança bem agarrado Termina todo suado Pode me chamar que eu vou E hoje tem forró E eu vou Quero um forró bem balançando Meu dança bem agarrado Termina a força, suave, quem sabe fazer a mão Diego, cedeu o moral Para meus parceiros, todos daqui de Inacema Parão, esporte, ponto, mexe, garante, credibilidade E todo mundo já sabe que eu sou estribado Chegou a sexta-feira, eu já fico ligado Eu amo essa vida, eu gosto é de luxar Esqueça a cortesia que hoje eu vim foi pra gastar E hoje tem forró, eu vou Quero um forró bem balançado, meu dançar bem agarrado Termina a força, suave, pode me chamar que eu vou E hoje tem forró, eu vou Quero um forró bem balançado, meu dançar bem agarrado Termina a força, suave, quem sabe fazer a mão E hoje tem forró, eu vou Quero um forró bem balançado, meu dançar bem agarrado Termina a força, suave, pode me chamar que eu vou E hoje tem forró, eu vou Quero um forró bem balançado, meu dançar bem agarrado Termina a força, suave, quem sabe fazer a mão Bora meu parceiro Júnior Dantas, ele disse Disse, complexões Bora meu parceiro Júnior no espetinho Bora meu parceiro Eberson da Horta e Fruta e Pai e Filho Bora meu parceiro Jorabi Chegue, pizza de Doutor Severiano Segura, meu dinho da Tampique Segura, sábado, volta de ir a Semi a Fortaleza MMK de Alto Santo para Felipe Micaele Olha que hoje tem forró Bora meu parceiro Júnior da Mídia E esse é meu oral As top do vale Aredinha do L Fiesta Balde Prata Balde Prata Eu acho que achei A tampinha da minha pitu Uma mulher dessa Não se acha em forró nenhum Ela que chegou em mim Me chamando pra beijar Nunca se viu uma louca assim E nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida A doida que eu Eu arrumei uma doida A doida que eu Eu peço o livro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate e ela desceu Eu dou tapinha e ela fala nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida A doida que eu Eu arrumei uma doida A doida que eu Eu peço o livro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate e ela desceu Eu dou tapinha e ela fala nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu É o repertório novo A cerveza, famosa e Luciano Grava, Renato, Mixo e a Gumbi, Santalidade Eu acho que achei a tampinha da minha pitu Com uma mulher dessa Não se acha em forró nenhum Ela que chegou em mim Me chamando pra beijar Nunca vivi uma louca assim E nunca mais eu vou largar Me deixe, me deixe, me deixe, me deixe Eu morro A doida que eu Eu arrumei uma doida A doida que eu Eu peço o livro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate e ela desceu Eu dou tapinha e ela fala nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida A doida que eu Eu arrumei uma doida A doida que eu Eu peço o livro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bate e ela desceu Eu dou tapinha e ela fala nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Pra tocar o paredão, JM, Celta, Nutella No golpe prostituto Bora minha amiga Andressa Queiroz A crede de calcaia O banda de rugações Bora Jantz de Fortaleza Bora Borda Farra no interior Bambando amizações Bora meu parceiro, meu irmão Evandro do Paredão Descundado Carretinha de Fonteiro Meu parceiro João Paulo de Corações Arena Motopeças Brasil Essa é pra tocar no sul do banana A sua amiga veio me falar Logo o tempo E você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama dormia pelada E na dele meia de cobertura É que com ele você pinta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Eu deixo a marca nessa bunda E o seu corpo É que com ele você pinta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca nessa bunda E o seu corpo A sua amiga veio me falar Logo o tempo E você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama dormia pelada E na dele meia de cobertura É que com ele você pinta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca nessa bunda E o seu corpo É que com ele você pinta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca nessa bunda E o seu corpo Quente Tô de som de trairim O Vasco de Pedrinhas O Rú do Céu da Emane E o Júlio do Norte O nome e representações O Ovo de Céu O Lá é o seu gravações E o parceiro Chaca do Peixe O Paredão Autopeça do Brasil O Paredão Autopeça do Brasil Você Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se for pra assinar Algum papel Assino só de pique Cante fiel Segura meu patrão E tá usando ela Pra me esquecer Uma cópia mal feita De eu ir Você Vem cá Vem cá Eu sei que tu ainda Quer me amar Não leve a mal Vamos deixar no confidencial Se tu quiser só cama Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se for pra assinar Algum papel Assino só de pique Cante fiel Se tu quiser só cama Eu tô querendo Se quiser aliança Eu tô correndo Se for pra assinar Algum papel Assino só de pique Cante fiel Pra tocar lá no braço É espelho Joga de ação da Karen E Marcelo Alex do Espertinho De Iracema Bora Fábio Pereira De Limãoia do Norte Para ele é líder Fruta Show L200 Pancada E Arthur do Paredão Bora Lozã E Lara Ponte Bar E Perfumaria Lá no Jabuti Eusébio Porto Chique Otácio E Charlede Edna E Sande E o Croses Grava Jardim A música nova do G.I. Galo Jair Sobrações Cheguei o Brações Estou topado do pré-á Acordo de manhã cedinho Ouvindo o som do galo E dos pássaros E o meu cavalo Já está selado Eu vou juntar o gado Mas não vou sozinho Por que você não sai da minha cabeça Meu primeiro pensamento é você Mas você sabe Meu esporte é vaquejada Eu corro por prazer Entenda meu amor Não troca a vaquejada Deixa de derrubar Foi por quatro horas na balada Se você me quiser Vai ter que ser assim Vem montar no cavalo E bate esteira pra mim Vem montar no cavalo Vem montar no cavalo Vem montar no cavalo E bate esteira pra mim Vem comigo Fica do meu lado Vai ser muito melhor assim Vem montar no cavalo Vem montar no cavalo Vem montar no cavalo Vai ser muito melhor assim Acordo de manhã cedinho Convido o som do galo E dos pássaros O meu cavalo já está selado, eu vou juntar o gado mas não vou sozinho Por que você não sai da minha cabeça, meu primeiro pensamento é você Mas cê sabe, meu esporte é vaquejado, eu corro por prazer Olha que entenda meu amor, não toco a vaquejada, deixa de derrubar dois por quatro horas a balada Se você me quiser, vai ter que ser assim, vem botar no cavalo e bater esteira pra mim Olha que entenda meu amor, não toco a vaquejada, deixa de derrubar dois por quatro horas a balada Se você me foi, vai ter que ser assim, vem botar no cavalo e bater esteira pra mim Vem comigo, fica do meu lado, vai ser muito melhor assim Vem comigo, fica do meu lado, vai ser muito melhor assim Valeu meu parceiro Anderson Porto, valeu meu parceiro Jair Cantor, valeu Matheus Pés Tamo junto, sucesso, quer qualidade? Vamos lá e vai, 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 vai Jardim Mano, sois o rei do porra Opa, 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 atualiza o posto do Nero Mix Azeite de terimento para salve do publicidade Caio da Mídia Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu Que o culpado desse seu sobrimento Sou eu que não valorizei, só você que amou E na primeira oportunidade que me te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha do pacote Só que dá aquela aguixar o que fiquei pedindo pode Tá perguntando o que ela tem que ser muito bem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem que ser muito bem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente Ela sarra diferente Não vá com rapo com ela é mais que É que ela fica diferente Ela sarra diferente Não vá com rapo com ela é mais Que é aquela gícada Ô porra, ô medo Não vá com rapo com ela é mais que Daquela que é diferente, daquela sarra diferente No papo-vapo com ela é mais gente Sai espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei, só você quem amou E na primeira oportunidade que me trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria sentir uma bolacha do pacote Só que dá aquela água e sal que fica impedindo o pote Tá perguntando o que ela tem que ser no bem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem que ser no bem Vou te dizer, meu bem Daquela sarra diferente, daquela que é diferente No papo-vapo com ela é mais gente Aquela que é diferente, daquela sarra diferente No papo-vapo com ela é mais gente No papo-vapo com ela é mais gente Aquela que é diferente, daquela sarra diferente No papo-vapo com ela é mais gente Bora meu patrão, já tem divulgações Bora render de Jaguaruana Repertório novo, repertor Carlos Bora, né Bora, logo Varedinha safadinha Bora, Diego O som de morada é nova Valeu dia, xeracate